O despertar da imaginação. Capítulo 8. A menina dos olhos de Deus. Qual a vossa opinião acerca de Cristo? De quem ele é filho? Mateus capítulo 22, versículo 42. Quando esta pergunta for feita a você, deixe a sua resposta ser, Cristo é a minha imaginação. E embora eu ainda não veja todas as coisas que obedecem a ele. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Eu sei, mesmo assim, que eu sou Maria, de quem mais cedo ou mais tarde ele nascerá, e que finalmente tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O nascer de Cristo é o despertar do homem interior, ou o segundo homem. É tornar-se consciente da atividade mental dentro de si. A atividade que permanece, estejamos conscientes dela ou não. O nascimento de Cristo não vai trazer ninguém de longe, nem trará à existência algo que não existia antes. Ele é a revelação do Filho de Deus no homem. Eis que ele vem com as nuvens. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Esta é a descrição do profeta sobre os raios dourados de luz que emanam da cabeça de quem ele desperta. Ele vem de dentro e não de fora. Como Cristo em nós. Este grande mistério, Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Se deu desde o início do advento, e é apropriado que a limpeza do templo de Deus, que sois vós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Permaneça na vanguarda dos mistérios cristãos, pois o reino de Deus já está entre vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. O advento é o desvendar do mistério do seu ser. Se você for praticar a arte da revisão por uma vida vivida de acordo com a sabedoria, com o uso imaginativo do seu discurso interno e das suas ações interiores, na confiança que, através do uso consciente do poder que em nós opera, Cristo despertará em você. Se você acreditar, confiar e agir com essa convicção, Cristo despertará em você. Este é o advento. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E do advento em diante, Aquele que tocar em vós, tocará na menina dos olhos de Deus. Zacarias capítulo 2, versículo 8. O despertar da imaginação. Neville Goddard. Título original em inglês. Awakened Imagination. Publicado originalmente em 1954. Tradução, Eduardo Pereira. Narração, Misael Michel. O livro O despertar da consciência de Neville Goddard é uma série transformadora, contendo sete grandes obras de Neville Goddard. Dentre elas estão Ao seu comando, Sua fé é sua fortuna, Oração, a arte de acreditar, O sentimento é o segredo, O poder da consciência, O despertar da imaginação E tempo de semear e colher. Como eu disse, O despertar da consciência é uma série transformadora, É um volume único, Que lhe dará um novo ponto de vista, Na busca e na concretização dos seus sonhos e planos. Não subestime a sua capacidade de se surpreender. O despertar da consciência lhe fará encontrar muitas das respostas que você sempre buscou na vida. O livro O despertar da consciência de Neville Goddard É um livro que você precisa ter na sua casa. É um livro que você precisa consultar constantemente. O autor deste livro, Neville Goddard, Nasceu na pequena ilha de Barbados. Ele é filho de uma família simples. Teve dez irmãos. Em 1922, ele mudou-se para os Estados Unidos para estudar dramaturgia. Aos dezessete anos. Nos anos seguintes, ele casou-se. Teve filhos. E mais tarde, Neville conheceu Abdullah, Um judeu etíope que pregava sobre o novo pensamento do cristianismo. Neville se aprofundou por anos nos estudos das interpretações bíblicas e nos ensinamentos de Abdullah E escreveu alguns livros. Em 1943, aos 38 anos, ele foi convocado para o exército americano para servir durante a Segunda Guerra Mundial. Por já ter uma família e por se considerar velho para a missão, Neville, através de sua imaginação, como ele mesmo relatou, Ele conseguiu ser dispensado do exército, de maneira honrosa, após poucas semanas de treinamento. Neville viajou por todos os Estados Unidos por anos, Ganhando reconhecimento pelas suas ideias, livros e palestras. Ele mudou-se para Los Angeles em 1950, Onde viveu e desenvolveu ativamente o seu trabalho como autor e palestrante. De 1960 a 1972, que foi o ano da sua morte, Ele participou e ministrou centenas de palestras, convenções, entrevistas de rádio e televisão. Tanto em Los Angeles como também em Nova York e San Francisco. E como resultado, ele deixou um imenso legado de material de revelação e conhecimento Para todos aqueles que buscam o autoconhecimento e a plenitude da vida. Pergunte para você mesmo, o que você gostaria de realizar se todas as coisas obedecessem aquilo o que você determina? Os desejos do homem por uma vida mais ampla, mais próspera e mais abundante, Não devem ser vistos como algo condenável, mas sim como dádivas de Deus. Na verdade, eles são a vontade de Deus procurando manifestar o seu poder de criação e expressão Através da consciência humana. Este é um livro para sempre se recorrer, à medida em que você pôr esta sabedoria em prática, Realizando as suas obras interiores. Não se trata de algo como mágica. Isso não existe. No entanto, quanto mais você ler e reler o despertar da consciência, Cada vez mais você encontrará as chaves para alcançar a plenitude em sua vida. Portanto, não se engane ao pensar que você poderá assimilar e aplicar todo este conhecimento Com apenas uma única leitura, ou por estar ouvindo uma única vez estes áudios. É preciso que você leia este livro várias vezes, que você escute várias vezes, Até que você compreenda completamente a nova atitude que você deve buscar em relação à vida. Até que você entenda, em cada pensamento seu, que o sentimento que eles lhe trazem, Que trazem consigo, é o segredo da criação do que você busca. Para adquirir o livro, O Despertar da Consciência, Um volume único contendo as sete obras incríveis de Neville Goldard, é muito simples. Eu deixei um link aqui na descrição, que irá lhe direcionar para o site da Universo Livros. Você poderá escolher a sua forma de pagamento por boleto ou cartão de crédito. O livro físico será enviado para o seu endereço, o endereço que você desejar. Existem três formas de compra no site. Primeiro, você pode adquirir apenas o livro físico, contendo as sete obras de Neville Goldard. Segundo, você pode optar também por adquirir o livro físico, mais o audiobook em MP3, e o e-book em PDF. Ou adquirir o audiobook completo em MP3, mais o e-book completo em PDF. O e-book completo em PDF seria o livro digital. São três opções para você escolher. Estes áudios, de forma gratuita, vão ficar aqui no canal por um prazo ainda não definido. Mas, não fique apenas nesses áudios. Ouça-os novamente. E também, é claro, invista nesse livro. Invista em você. Se você gostou dessa série, curta, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com o máximo possível de pessoas que você conhece. Faça com que o máximo possível de pessoas tenha conhecimento dessas incríveis obras que mudaram a vida de tantas pessoas, assim como, creio eu, tem agregado valor para a sua vida e tem mudado a sua vida. Então, compartilhe com o máximo possível de pessoas. E comente também o que mais você gostou e o que você tem aprendido através destes áudios. Eu vou ficando por aqui. Eu lhe deixo um forte abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho